Sejam bem-vindos a Danganronpa V3 E terminando o episódio passado no cliffhanger que fez todo mundo ficar super furioso comigo Mas iremos sem mais delongas então para a sala do Mastermind Aquela que estava lá desde o começo do jogo e não conseguimos entrar porque não tínhamos cartão Agora o robô simplesmente ligou o foda-se e destruiu a porta Então, é, eu não tô nem aí porque você tem pra falar Ah, Mark, vamos entrar logo, desculpa, amor, eu te amo Uh, uou, uou, what? Será que é uma extensão daquele motel? Essa é a sala escondida, é bem maior do que eu pensava É bem mais estranho do que eu pensava, parece uma extensão do Love Hotel, do Kumasutra Ah, a atmosfera dessa sala Parece que... Não te lembra da semana 6 do desespero que admiram a Junka Onoshima? Ah, não, eu já disse, me lembra o Hotel Kumasutra O Mastermind por trás desse jogo da morte deve estar se escondendo aqui em algum lugar É, onde? Onde está o Mastermind? Ah Oh Oi? Oh O quê? Isso foi... A voz do Monocluma agora, não foi? Bem-vindos ao último estágio Adivinhem quem é a boss fight final que vocês terão que enfrentar Onde? Da onde está vindo essa voz? Eu acho que faço uma ideia de onde ela está vindo, Himiko Digo Não tem nenhum outro lugar para a gente olhar, então Só para estar vindo daqui Tem Uma coisa coberta por esse pano Parece suspeito Com cuidado, eu tirei o pano e... Uou What the fuck? Ué É aquilo da Junka! Ah A cabeça do Monocluma? É aquela máquina? Vocês me acharam! Ou melhor Encontraram o lugar onde vocês deveriam me achar De qualquer modo Vocês não podem terminar com o Jogo da Morte O Jogo da Morte nasceu do próprio desespero Nasceu? Hã? Começando com esse Jogo da Morte na RoboSpeak Academy Foi como foi criado o Supremo Desespero Estão todos conectados Esse Jogo da Morte é o próprio desespero O quê? O que é isso? Ah Eu não sei o que ele quis dizer Mas é melhor interagir com isso de qualquer jeito Você é o Monocluma? Mas é claro que sim, mas Eu não sou só qualquer Monocluma Sou eu quem cuida desse Jogo da Morte E sou a fonte de todos os Monoclumas Então eu tenho um nome especial Monocluma Monocluma? Tipo, mãe dos Monoclumas? Então, a máquina que faz os outros Monoclumas nessa academia Ah, sou eu Tá vendo essa incrível máquina aqui atrás de mim? Ela cria todos os Monoclumas reservas Eu posso copiá-los com os meus pensamentos E presto! Dei a luz a mim mesmo Ah, Monoclumas reservas? Ah, você pode fazer um tão fácil assim? Eu achava que eram robôs super avançados Ah, é É por isso que eu sou tão incrível Não, só pode ser mentira É um truque pra nos dar informação falsa Qualquer um pode ver que essa coisa está me dando informação demais Muito convenientemente Hã? Mas não é uma mentira Eu consigo mesmo fazer eles com facilidade Então que tal fazer um agora? É Tente fazer um novo Monoclum agora Ah Hã? Qual o problema? Eu não posso dar a luz ao Monoclumas pra alguém que não me ama? Ok, esse papo tá indo longe demais O que que vai acontecer depois que ele nascer, hã? Você já pensou nisso? Você vai tomar responsabilidade por ele Ah, tanto faz Dá logo a luz pra um Monoclumas Não! Eu não vou Eu não vou dar a luz pra outro Monoclumas Pra alguém que eu não gosto E não vai me dizer como tomar responsabilidade E cuidar dele até ele crescer e ir pra faculdade Anda logo e dá a luz pra outro Monoclumas Você tá ouvindo? Dizemos pra você dar a luz pra outro Monoclumas Isso tá muito estranho Eu sei Ele está nos ignorando completamente Será que aquilo dos Monoclumas extras era tudo uma mentira? Afinal Uma mentira, hã? Mas por que ele mentiria sobre isso? Tem que ter algum motivo pra essa mentira Ei, já chega disso, Monoclumas Vamos depressa investigar essa sala É, você tem razão O Mastermind tá se escondendo aqui em algum lugar, afinal Chichi, não fica aí parado Vamos atrás do Mastermind Tá legal É isso aí Primeiro precisamos ver se o Mastermind tá se escondendo aqui Deve ter alguma pista em algum lugar aqui É Então vamos procurar pelo Mastermind Bem aqui Em toda essa sala Em algum lugar debaixo desse Monopad Será que ele está aqui debaixo? Não O Monopad Tá cheio de sangue nele Hã? É uma mão ali também Eu não sei se dá pra perceber De quem é esse Monopad? E por que tem sangue nele? Ninguém morreu, né? Eu não sei mais Devemos dar uma olhada mais de perto Ai, mas eu tenho nojo de sangue Esse é o notebook de algum aluno Se for, então o nome dele deve estar no início Liguei o Monopad e... Esse Monopad é o bônus de sobrevivente? Oh, pera, ele é o do... Rantaro? Quer dizer que, além daquele vídeo O bônus de sobrevivência do Rantaro Era esse outro Monopad Pera, ele tinha dois Monopads Por que eu lembro de ter visto o Monopad dele, não? Esse é o mapa da academia Uou Tem até... Tem lugares abertos Tem até os lugares que podem ser abertos Com os mistérios... Objetos misteriosos também E também a sala secreta É! Essa biblioteca aqui Que quer dizer que o mapa completo da academia De estudantes prestigiados Então o Rantaro Recebeu esse mapa Como parte do seu bônus É por isso que ele sabia Daquela passagem secreta Hã? Que isso aqui? Eu me assustei com... Pista pra acabar com o jogo da morte Uá Hã? Meu Deus Ele tinha isso O Mastermind que estava por trás do jogo da morte Está se escondendo em algum lugar na academia Pera, por que é o texto verde que está falando isso? Oi, texto verde As suas melhores chances de expor Ele é quando o Monopad precisa de um Monopad extra Nessa hora o Mastermind vai para a sala secreta da biblioteca Pera, a gente chegou nessa conclusão Pra provar que essa pista está clara Eu vou prever uma coisa A primeira coisa que você vai se lembrar É da caçada super colegial Hã? Apenas compartilha essa informação com as pessoas Que você sabe que pode confiar Como você determina isso? Cursará sua vida ou sua morte? Rantaro Amami Foi ele que escreveu isso Então o bom Spurk dele era Mandar uma mensagem pra ele Depois de perder a memória Olha, ele claramente não conseguiu compartilhar Pra pessoa de confiança, não é? Uma pista dele mesmo pra ele mesmo Isso era parte do seu bônus Por isso que o Rantaro disse aquilo Porque ele leu essa pista É Por isso que ele estava todo estranho Então nessa hora ele já tinha lido Ele já fazia ideia de tudo o que estava acontecendo Ele já tinha todas as informações Cara Ele teria sido muito útil Mesmo se ele não acreditasse completamente Ele não tinha escolha É por isso que ele veio para a biblioteca É por isso que tudo isso começou Isso é loucura, cara Mas ele não tinha dois monopeds, então Esse monopédio não é o handbook de um aluno Parece Como Por que tem mais cheio de sangue aqui? De quem é esse sangue? Eu iria checar isso Se eu tivesse uma máquina Pra confirmar de quem é o sangue Entendeu? Uma máquina Se eu pudesse determinar de quem é esse sangue Então Conseguimos estar mais próximos da verdade E Como que você vai checar? A câmera que a Kaere e eu colocamos Nós podemos deduzir isso pelas imagens Essa foto está no quarto do Coquite Ó Aquele moleque Ele pegou todas as evidências dos casos passados E botou no seu quarto Eu aposto que ele pegou aquela foto também A Maki falando Aquele moleque foi genial Então De qual delas você precisa? Tem várias fotos, não é? A última figura A última foto tirada Do Rantaro Aquela que ele está tentando remover a câmera Ah Por que que ele precisa dessa? Aquela que a câmera Atraiu ele Então Por causa do flash, não é? Entendi Eu irei buscá-la Então Eu deixaria essa área com você Tudo bem, Maki Mas Tome cuidado, ok? O Kiba e os Exiles estão lutando lá fora e Ei Com o que você pensa? O que você está falando? Você quer morrer? Ai, meu Deus Ela está sorrindo Que fofo Eu quero, Maki Finalmente Ganhei um ponto Onde eu posso dizer Que ela estava apenas fazendo uma piada Ahn Ok Você se sente muito próximo dela assim Não é, Sweet? Ha Ha Sinto muito Ela nunca será nossa, cara Enfim O que mais que eu posso investigar aqui nesse lugar? Talvez a lixeira Seja mais óbvio Essa lixeira That's true Eu deveria investigá-la também Tenho certeza que deve ter alguma pista aqui Eu abri a lixeira Casualmente E... Essa não Eu tive uma grande surpresa O sanduíche de ontem O que que é isso? A coisa que estava na lixeira Era mais pesada do que eu pensava Dois sanduíches Oh Uma Pera Uma bola de canhão Aquela bola do Da Kaerei Mas Não tem sangue nessa bola Não pode ser a mesma que a Kaerei usou pra matar o Rantaro Nesse caso Da onde que ela veio? Por que que ela tá aqui? Huh Ah Isso é O que? Isso é o que? Eu percebi uma coisa presa na bola O que? Huh As fibras de roupa? Huh Huh Tava no lixo Pode ser qualquer coisa Cara Pode não ter nada a ver Especionando mais de perto Eu pude ver que tinham várias fibras rosas Rosas? O que que? Espera Espera Isso quer dizer que Essa bola O que? O que? Eu já entendi Eu sei Como descobrir no Mastermind The Skilling Game What? Como? Gente É bom você me dar uma resposta agora Ou então a Maki vai realmente te matar Não Ele não me deu uma resposta Uma fibra de Rosa Isso pode ser cabelo? Não Será que eu deveria estar suspeitando de uma pessoa que já morreu? Porque se for o caso faria sentido Mas Hum Suspeitar de quem tá vivo não faz sentido Ninguém tem coisa rosa de roupa Né? É, não tem O único jeito de passar aqui era com o cartão É claro que Nenhum de nós tinha o cartão Então não dava pra entrar antes Mas já que agora não precisamos mais de um leitor de cartão pra entrar É Deu pra passar pra cá sem problemas Eu Dei uma olhada E não tinha visto nada como isso Aqui do lado de dentro O que significa que Não precisaríamos de um cartão pra passar Do lado de dentro para fora Não é? Colocar um cartão No leitor Não deveria significar nada De dentro para fora Isso Qual a conclusão que deu pra chegar? Aqui Cara Quem será? Quem será que é o Mastermind? Summung Tem provavelmente Alguma coisa no Mastermind aqui Ou melhor O Mastermind provavelmente estava aqui Ele deve ter deixado alguma pista Vamos checar mais Ué? Mas... Ai meu Deus O meu templo limite tá quase acabando Não tem mais nada pra checar Com certeza Ai meu Deus Eu não posso sair também A Himiko com certeza não é, né? Não tem como ser a Himiko O Setusumung não falou nada Pra quem é a Himiko que eu falaria Ahn E agora, cara? Eu vou tentar Himiko Não Não pode ser você Eu não quero gastar Um coisa à toa Vamos tentar o Mordor Que uma de novo Eu não sei Dar a luz a um? Reconheça que Você não pode me fazer Dar a luz a nenhum Ahn Será que O que ele disse Sobre fazer os outros De monocomãs extras É verdade? Oh Eu não sei Já vi que eu perdi Um tempo à toa Então Dane-se Vamos na Himiko A gente tem o Mastermind Por favor Mother Kuma Posso te perguntar Onde o Mastermind Está se escondendo? Por que? Por que você está sendo Tão educada? É, não era Ué Era a Himiko Ahn Eu não posso te dar Essa informação Isso deixaria O jogo da morte Menos interessante Sabe? Não, eu não Eu não sei Que essa é a sala Do Mastermind Definitivamente Aqui está Um remanescente Desespero Isso é óbvio Para vocês Você está certa Aquele que vocês estão Procurando Vem bastante Nessa sala Até Ele vem Bastante Mas ele não seria Tão estupro De deixar vocês Descobrirem Pegando ele no ato Com o que foi que disse Eu não sei Então o Mastermind Não está aqui Então ele vem Com frequentemente Eu acho que a minha pista Já foi o suficiente Pro Chuit Pista? Hã? Hã? Mano Como Você Você não pode Ficar me dando Essas pistas Sem responder direito O que é É claro que eu posso Ok Você pode Por que você está Me dando Essas pistas? Você quer Você quer Que a gente Descobra a verdade E se eu quiser Desde que isso Torne o jogo Da morte Mais interessante Então qualquer Coisa vale Mesmo se Isso acabasse Com o jogo Da sorte Hã? Acabar Com o jogo Da sorte Hora Hora Você não aprendeu Nada esse tempo Inteiro que você Ficou aqui Esse jogo Da morte É eterno Não importa O que você Faça esse jogo Da morte Vai continuar Pode ter certeza Disso Ah Droga Eu deveria imaginar Queria dizer isso O verdadeiro jogo Da morte É o símbolo Do desespero Como que algo assim Pode acabar Tão facilmente O que Como assim O que você está dizendo Ah Não se preocupa Com isso aí Não precisa pensar Nisso daí não Deixando isso de lado É verdade sim É tudo verdade O melhor Que vocês Podem fazer É apenas Aceitar A verdade Ok Como quiser Mano Eu estou indignado Com o fato De ter sido Arrindo Eu gastei Vários Do meu Tempo Aqui Legal Terminei de Investigar Tudo aqui O que O que você está vendo Não encontrei Um mastermind Aqui Está ali Debaixo Ali Daquele Sofá Ele não Estava Se escolhendo Aqui Será que Você encontrou Alguma coisa Sweet Bom Eu investiguei Tudo O que eu pus Mas eu sinto Que ainda tem Mais alguma coisa Escondida Por aqui Eu não tenho Oh Droga Eu não tenho Tempo Para ficar Procurando Outra memória Eu acho Que é Ok O que Isso é Oi 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 Parece que você finalmente acordou Depois de muito tempo Oh Isso é antes do Killing Game É óbvio que é É uma Flashback Lash Monokuma Pera Como que o Sweet Embora a gente nunca tenha se visto antes Se você já sabe Quem eu sou Como que o Sweet Sabe Quem é o Monokuma Não me diz que ele é o Não É claro que conhece Eu sou famoso afinal Oh What Pera Isso é Hã O jogo da morte Na Rob's Peak Academy Foi o evento Que as pessoas Mais assistiram Na história Da televisão What Por que o Monokuma Tá aqui Não pode ser Ah Mas é claro que pode É aqui que tudo vai começar Oi Pera Um mais novo jogo da morte Cortesia do Gopher Project Hã Um jogo da morte Bem A partir de agora Isso quando eles vão começar A acontecer Como de costume Cara Ele falou televisão Não Isso era meio óbvio Enfim Vocês todos vão perder a memória E esquecer de tudo O que aconteceu Até esse ponto Ah As grandes apostas Gopher Project E esperança da humanidade Confiadas a vocês Ah Vocês vão esquecer De serem também Os últimos 16 estudantes Sobreviventes Da raça humana E esse laço De confiança Entre vocês Também vai ser esquecido Você pode dar tchau 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 Pra tudo Quando esse jogo da morte Começar O que? Por que você tá fazendo isso? Não tem por que te responder Já que você vai perder As memórias De qualquer jeito Então Hey O Quem está por trás disso? Quem é você? A Joguro Chima está O meu disse Não tem por que responder isso Você vai se esquecer Disso também Dammit Você tá mentindo Como que eu poderia Me esquecer disso? Com a Black Outlight Bela criatividade A Black Outlight Tem o poder de Induzir a perda De memória Das pessoas A luz que emite dela Simula um núcleo basal Do hipocampus Que é capaz de Espera um minuto Não pedi explicação científica Não Eu não vou esperar Nada Eu vou usar Essa luz Para poder tirar Todas as memórias De dentro Do seu inconsciente Ou subconsciente Ou inco Ou eu sei lá Até não sabe traduzir Então Esse jogo da morte Vai finalmente começar Então é assim Antes era um Transplante de cérebro Eu acho Agora é assim Cara Uma cirurgia Eu me lembro Essa foi A minha última memória Perdida Então a gente tá Zerado agora Tá com tudo certo Isso foi De quando acordamos De um sono Profundo Ok Sim A memória Logo antes Do jogo da morte Começar Todos nós Acordamos Quando o Monokyuma Veio tirar Nessas memórias E nós Fomos forçados A fazer Tudo isso Nós Estaramos Trabalhando duro Juntos Nós prometemos Ser amigos Monokyuma Eu jamais Vou te perdoar Eu também não Eu não posso Perdoar isso Isso não vai mudar Nada No fim das contas Mas Eu também Penso assim Mas agora Precisamos Investigar Não tem por que A gente não Perdoar o Monokyuma Não vai mudar Nada agora Amanhã Já está quase Começando Quer dizer O amanhecer Já está quase chegando Então vamos Pode deixar Essa parte aqui Comigo Vai checar Outro lugar Switch What? Que? Você tem certeza Você disse Que ainda pode ter Algum mistério Aqui Não é Switch Eu encontro Ele pra você Pode deixar Nós todos Estamos trabalhando duro Pra encontrar a verdade Mas Eu ainda não consegui Nenhuma pista Eu preciso Recuperar A minha honra Ah Rime que eu Tenho certeza Que vai ficar tudo bem Estou aqui sozinha Que pergunta Mais estúpida Desde que eu Recuperei minha memória Eu agora Estou sobrecarregada Com muita Raiva Com a minha As habilidades Eu vou conseguir Pegar o Monokuma E o Mastermind Entendo Então eu vou deixar Isso com você Rime que eu O que? Pera É sério? Você vai mesmo Deixar isso comigo? Saca amigo? O que nós podemos fazer? Se você não estiver Confiante o bastante Então Não precisa ser Forçada a fazer isso Não Não Eu Eu também Pode deixar Já que vocês Confiam em mim Eu Tenho que dar O meu melhor Eu vou encontrar Essa pista Mesmo que isso Custe toda a minha Mágica E me mate Não precisa dizer Essas coisas Que trazem Os ar Eu só estou dizendo Quando eu terminar Dei estando Eu vou gastar Toda a minha Magia Vocês são loucos Vocês deviam acreditar Em mim E seguir em frente Obrigado Himiko Isso me alivia Bastante De ouvir O que devemos fazer Então Com tão pouco tempo Talvez Devessemos nos separar Sim Nós temos que nos separar E checar Todos os laboratórios Que restam Se nós tivermos Deixar alguma pista Passada Então Deve ter alguma coisa Naquele lá Certo Entendido Qual? Eu não entendi Tome cuidado Sweet Você também Himiko Ok Então Nesse caso É Adeus Para esse lugar E junto Para Himiko Eu acho que é Ok Quem diria E quando Nós saímos Da sala Nós vimos O Kibo E os Exiles Em uma batalha Oh shit Oh meu Deus Galera Calma Não precisam Não Não precisa De uma explosão Tão drástica Não Ai meu Deus Vocês são legal Algum de vocês Foi ferido Não Não Eu estou bem O que? A passagem secreta Foi bloqueada por Eu esqueci a palavra Em português Pelas pedras Pelos escombros What? Himiko A porta foi bloqueada Não podemos passar A Himiko está presa então Ok Eu Eu temo que sim Não Kibo Kibo Consegue fazer alguma coisa? Eu posso destruir as pedras Mas Sem saber onde a Himiko está Pode ser perigoso Se eu simplesmente destruí-las Atacando-as Não dá pra gritar Eu tenho certeza que dá pra ela ouvir do outro lado Então Então Tá dizendo que Não tem como ela sair Não pode Nós Precisamos ajudar a nossa amiga Mas Mas Eu não sou forte o bastante Para levantar os escombros Ah Eu não sei Eu já disse Grita Então vamos usar os Exiles Oh Isso é melhor ainda O que? Os Exiles? Mas Como? Isso é impossível Nós Não Temos mais nenhuma invenção na minha E os Monocubes estão Os Exiles e Exatamente Temos que fazer o Monocuba E os Monocubes Virem até aqui Incomprehensible Monocuba e os Monocubes Eles não querem isso também O objetivo deles é continuar com esse jogo da morte Está sugerindo para que a gente se renda a eles e continue com o jogo da morte E por que isso é loucura, seu humano estupro? Mas a Rimacos está em apuros Nós Temos que libertar a nossa amiga em primeiro lugar Não Nós vamos acabar com esse jogo da morte O que? Do que você está falando, mano? Você tem algum plano? Sim, eu tenho E ele Exige um pouco do meu trabalho de detetive Precisamos investigar mais um pouco agora O que? Ah, ah, e quantos rios que eu... Isso é... Eu sou preocupado com ela, mas Nós temos que confiar de que ela vai ficar bem Ah Nós confiamos nela quando dissemos que deixaremos tudo aqui nessa área por conta dela Se simplesmente ficarmos parados aqui, nós estaremos respeitando seu desejo Ah, ah, você tem razão Ah, Kale Achei que a Rimacos é a super colegial mágica, então Eu aposto que ela vai arranjar uma mágica Pra poder sair dessa situação perigosa Ok É, eu... Tenho certeza que a Rimacos está bem Minua, a Rimacos está debaixo dos cômeres mortos Se você for procurar por alguma pista Eu sugiro que vá para a sala no segundo andar Hã? Sala de aula? Eu... Vi uma coisa estranha quando eu estava batalhando e acabei abrindo um buraco lá Do... Lá do jardim, lá do... Do pátio Ah, isso é estranho Apenas vá Não temos muito tempo Já é quase manhã Ah, ok, ok E... Eu estou ficando preocupado Keeble Keeble Mas... Não podemos mudar o tempo limite Eu não posso continuar esquivando dos ataques dos exiles por muito mais tempo Se não dermos um jeito nisso logo Eu serei destruído E se isso acontecer, nós perderemos a nossa única chance de destruir a academia Esse seria o pior dos finais Não Isso seria um final De completo desespero Que bom Ei Sumugi Eu vou para o segundo andar, então Sim Ah... Ah... Eu não sei se eu consigo investigar todos, mas eu vou fazer o que eu puder Até mais Ela acha que ela está falando do laboratório, né? Eu devo ter pular no diálogo sem querer ou... Enfim Com bastante confiança, Sumugi saiu da biblioteca Himiko Aguenta firme, só mais um pouco Ela está bem Ela está bem, ela acabou de ficar depresa Eu não estou nada bem, não é onde você tirou isso, Zé Sangro? Ok, vamos sair daqui logo Ele disse que era o segundo andar, não é? Estou no térreo daqui agora, então primeiro andar e... Tinha mais alguma sala faltando Bom, tinha um lugar que eu precisava... Ah, era no segundo andar Perfeito Eu precisava do Kibo Na minha linha de amigos Para eu poder ir até lá Então agora eu acho que eu consigo Porque agora eu tenho Todo o poder da amizade Do meu lado Era por aqui? Era esse... Ah... Era esse escombro aqui, né? É esse aqui, perfeito Ai, meu Deus É o piano da Kaere Ai, são os discos dela Desculpa, Kaere Disco, sei lá o que tem aqui Nessas prateleiras Desculpa, Kaere Ai, meu Deus Ok Ah... Tem duas classrooms Ai, meu Deus Se eu interagir com a errada Eu vou gastar um tempo Meu tempo está quase acabando Ah... Eu vou tentar aqui Não, calma Eu acho que... Eu vou tentar nessa daqui primeiro É que eu dei de cara Quando eu sair Então o jogo talvez Essa sala Eu preciso chegar nessa sala Na parte de trás Ok É isso Não Ah, meu Deus Me diz que eu não gastei um tempo Ah... Então é essa daqui, não é? Não pode ser o laboratório da Kaere Tem que ser aqui Ah... Ok, é... What the fuck? Ok Definitivamente é aqui Mas... O Kibo disse que tinha uma coisa estranha Que ele repara enquanto lutava Deve ser essa sala Dá pra ver ela lá no patinho... Do... Do pátio, então Ele deve estar falando de alguma coisa desse lugar Vamos procurar Ai, meu Deus Meu Deus Meu tempo limite Talvez... Esse armário Ok, só tem o armário e a porta pra interagir Então só pode ser o armário A porta é pra eu sair Então o armário É a resposta Ainda bem que só tem uma coisa Esse armário parece intacto Mas... Eu não acho que tem a ver com o que o Kibo tá falando What? Não Meu Deus Meu tempo limite Como assim? A única coisa pra interagir é a porta agora Não faz sentido Alô? Ah... Não tem nada aqui que eu posso fazer Não tem nada Da onde que... Ah... Meu Deus Eu tô indo sem desespero agora O tempo vai acabar Ah... Não tem nada que eu possa interagir aqui Não tem nada escondido Ah... Socorro Ok, eu acho que eu não tenho escolha Eu vou ter que interagir com a porta Embora... Meu Deus Essa foi a minha última interação Essa porta era do... Aqui o Kibo estava falando Eu deveria investigar aqui Ah, a porta Talvez seja melhor Se eu apenas Explodir as coisas Tirar as coisas do caminho What? Mas eu não... Acabou o meu tempo What? Droga Eu usei tempo demais Você tá zoando Não Você... Você levou muito tempo Tome cuidado Para poder investigar Só o que precisa Obrigado, texto verde Muito obrigado Eu não acredito nisso Esse é o cúmulo Eu... Eu vim pra cá com pouco tempo E... O armário e a porta Era a única coisa que tinha pra interagir Vocês viram? Vocês estão de prova Eu... Eu tô muito indignado Ok Ah... Ok É... Deve ser aqui o que o Kibo tava falando Vamos ver se tem alguma coisa Ah... E o tempo voltou bastante Ainda bem Ah... Eu vou dar uma dica Não tem nada aqui Chute Você está perdendo seu tempo O que que... Ah... Meu Deus Um armário definitivamente não há O que que tava escrito Quando eu interagio com a porta mesmo? Essa porta era aqui O que o Kibo tava falando É interagindo assim Só pra ver o que tá escrito Que eu me ferro Deveria investigar aqui Talvez seja melhor Se eu só tirar Explodir as coisas Tirá-las do caminho Será que ele tá falando Daquela mecânica? Calma Meu Deus do céu Tô gastando... What? Ok, calma Esse daqui Meu Deus Era isso Eu não acredito Cara Eu odeio esse jogo Eles tão Incentivando Essa mecânica Agora No fim dele É óbvio Que eu não ia me lembrar É alguma coisa Que... Meu Deus Era isso Que ridículo Que ridículo Eu tô sem palavras Enfim O que é Esta mesa? Parece um teclado Holográfico Do futuro Uau Tem mais teclas Do que o realmente Necessário Não faz sentido Está conectado A um computador Bom Isso é estranho Talvez seja O que o Kip Estava falando Quando eu toquei No teclado Eu digitei Urso pelado No Google Não façam isso Não façam isso Não façam isso What? Configurações Da flashback light O que? É como se fossem as configurações dela Atrás de respostas Eu apertei enter Olá game master Me lembrar dessas memórias Eu tô com controle disso Meu Deus São todas as memórias Liberar novas memórias Essas configurações São para criar uma flashback light Para testar minha dedução Eu selecionei essa categoria Selecione a subcategoria Que você deseja relembrar Então Tem mais memórias Que eu preciso me lembrar Se tem algo mais Que eu preciso me lembrar Então deveria Deve ser uma pista Quer dizer Tá legal Vamos tentar Eu me pergunto O que é essa memória Que começa com Os sobreviventes Vamos ver Mas Tem subcategoria ainda O que isso quer dizer Por que eu deveria selecionar elas São as memórias Que eu me esqueci Então Eu devo Por que eu simplesmente Não lembro de todas elas Todas essas categorias Elas são Muito inconsistentes Sobre os sobreviventes Eu Tenho que selecionar A correta Talvez Se eu escolher Os sobreviventes De um diferente planeta Se for verdade Então Deve ter alguma esperança Para nós Ok Vamos ver A escola da esperança Símbolo da esperança Hope Peak Academy O pior e mais trágico O cidadão da história Da humanidade aconteceu Com o trabalho A fronça do futuro O mundo foi reconstruído Mas com a queda de meteoritos O Gopher Project Foi executado Com 16 estudantes sobreviventes Entretanto Existem sobreviventes Em outros Existem sobreviventes Em outro planeta Eles foram enviados Em outras arcas também O que? O que? Eu vou apertar Como assim? Flashback light O que? Esse som Esse barulho Ele veio do armário Ora Ora Então vai logo Para o armário Sweet What the fuck O som que eu ouvi O barulho que eu ouvi Definitivamente Veio daqui de dentro Eu vou abri-lo Uma flashback light Isso é novo Acabou de aparecer aqui Assim como se respeitava Você pode fazer Flashback lights Aqui com essa mesa Eu não sei Por que isso estava escondido Em um lugar tão normal Como uma sala de aula Mas Deve ter alguma coisa Algum Dispo Algum mecanismo Para poder ligar Que está escondido Em algum lugar Mexendo no mecanismo Deve causar A mesa ser ativada Ou apenas tirando As carteiras De cima dela Ué Tenho certeza Que o Kibo Viu isso Quando A sala foi destruída Mas O que me interessa Exatamente Como que essas Flashback lights Foram feitas Ou são feitas Só tem Uma verdade E Ela deve ser A verdadeira memória Mas claramente Nos dá A opção De escolher várias Por que? Isso indica que Alguma delas É a real Não todas E não diz Qual é também Ok Tem mais de uma verdade O que é verdade E O que é mentira Meu Deus É outra Truth bullet Naquela hora A porta da sala de aula Abriu de repente Com muita força Meu Deus É um fantasma Ai meu Deus Himiko Pera Pera É definitivamente o Fantasma Como você saiu de lá Himiko Himiko What? Pera A sala voltou ao normal Himiko O que que você fez Por favor Eu tô com muito medo Aqui agora Como você saiu de lá Então Quando a porta abre A sala volta ao normal Mas como Isso é bizarro Como que aquilo desapareceu Eu assumo que Isso seja para Ofuscar o propósito Dessa sala Gente Ah Como que uma coisa Some assim do nada Uma pessoa operando Tudo isso Não queria que a gente Visse isso E Se ele fosse Para ter Tomar cuidado Com a gente What? O que que aconteceu Meu Deus Eu não tô entendendo mais nada Ei Sweetie Eu não sei O que você Tá pensando Sweetie Mas fique feliz Que eu sobrevivi Entendeu? Eu estava lá De atrás Tentando escapar Daqueles escobros Na sala trancada Ah Certo Como que a Himiko Conseguiu Passar Quando a Entrada estava bloqueada É o que você Vai me dizer Neste exato segundo Himiko Himiko Como que você Saiu da sala Da sala lá Escondida Porque A sala Tinha sido obliterada Quer dizer A porta tinha sido obliterada Eu fiquei tão preocupado Com você De que você Estava presa Que eu até Fui embora Eu nem liguei pra isso Né? Né? Você não sabe Que eu me escapei de lá Ok Não Entendi Então você não sabe Você não sabe Como eu escapei Né? Eita Deixa eu te contar Eu escapei Da sala secreta Com a Minha Mágica Não Definitivamente Não foi com mágica Deve ter sido Alguma passada secreta Himiko Agora não é hora De Uh oh Agora não é hora De nada Vamos sair daqui Por favor Depressa Himiko Você está bem? É Você foi por pouco Eu quase morri Eu disse Agora não é Hora de Vai vai Eu vou te contar Agora a verdade Eu Usei a minha mágica Mas Foi pra outra coisa Que me ajudou A escapar Daquela sala Foi o banheiro Das garotas No primeiro andar Da sua escala What? Hã? O banheiro? Das garotas? Ei Sweetie Você quer ir Até lá comigo? Hã? Hã? Meu Deus Himiko Sua doente Lunática Eu não estou te chamando Pra ir pro banheiro Comigo Eu só Não pense Em coisas estranhas Não Tudo bem Então Ainda bem O banheiro Das garotas Do primeiro andar O que Isso tem a ver Com a sala secreta? Não parece Que tem Nenhuma pista Além da flashback light Tá legal Eu vou Até o banheiro Ah Ok Então vamos Até o banheiro Isso vai ser estranho Eu ter que entrar No banheiro Das garotas Hã? Que Eu não Fazia ideia Que isso ia acontecer Algum dia Na minha vida Embora todos nós Entender É ver É ver Para crer Afinal Siga-me Aí minha cabeça enquanto eu entrava no banheiro das garotas alguém por favor me mata olha tá bem mais preservado que os garotas fun facts para as garotas o banheiro dos garotas em qualquer lugar público é horrível e fede a mídia ó o que estamos fazendo aqui é igual que o link ao jogo da morte da robes pick academy o que é igualzinho aquele jogo da morte certo a sala escondida e o banheiro estão conectados watts a sala escondida está conectado no banheiro eu me lembro disso olha lá onde os equipamentos ficam no último que ninguém no último jogo da morte é típico de um os equipamentos ficam é aqui não é no coisa de coisas de equipamentos é igualzinho isso parece um closet normal mas com cuidado eu estendi a minha mão para dentro do closet na parede bang uau é idêntico uma passagem secreta não é surpreendente uma passagem secreta do banheiro e agora vamos seguir nesse caminho por aqui chute ok vamos lá nem eu coloquei o pé dentro da parede falsa e seguir o caminho na passagem secreta ok isso aqui parece um freezer eu tô com medo de descer isso daqui tudo é um corredor meu deus eu tô realmente com medo de dar de cara com alguma coisa tá ficando mais escuro ah ok meu deus eu tô com muito medo vai acontecer alguma coisa não vai ah cuidado chute vamos lá corre sem medo de ser feliz ai meu deus nada nada não tem nada ainda bem o que que tem aqui é a porta para é a porta para a passagem secreta meu é a porta para a passagem secreta o monocuma está morto o monocuma isso aqui nos leva para a passagem secreta o banheiro das garotas está conectado com a passagem secreta da biblioteca biblioteca não é o único jeito de você vir para a sala secreta isso diz muita coisa então não necessariamente pessoa precisaria vir para cá para poder fazer mais monocuma a passagem secreta tinha uma passagem secreta guiando na a passagem secreta tinha uma passagem secreta impressionante não é e essa passagem secreta conectava na passagem secreta do banheiro mas essa passagem secreta não era não estava no mapa do rantaro essa passagem estava escondida até mesmo dele uma passagem secreta que apenas o mastermind sabia a passagem secreta uma passagem que conectava ao banheiro das garotas ok então no fim das contas o rantaro não tinha todas as informações que ele merecia ter e mais uma vez eu deveria revelar o segredo por trás da minha escapada aqui dessa sala sim por favor logo depois que vocês saíram da sala teve uma grande explosão e eu fui tacada para longe quando eu recuperei a consciência eu estava assim surpreso que você não está machucada e já que eu usei minha mágica bastante ultimamente não deveria conseguir usá-la para remover todos os escombros mesmo se mesmo eu a grande poderada rime que eu entrei em pânico quando fiquei presa e o que aconteceu eu bati na parede no chão e gritei por ajuda calmamente e racionalmente é claro é claro que sim então aconteceu que encontrei o caminho enquanto eu bati na parede super calmamente sabe chute sim então eu fui até o kibo e ele me disse que você estava na sala lá no segundo andar então eu corri para lá entendi então foi assim que aconteceu entendo agora você não acredita em mim né hein eu fui útil ah ah parece que a rime que ainda está meio preocupada com isso ah e mico como assim você 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 calmamente bateu em tudo e descobriu a passagem secreta é claro que você foi útil amiga então eu fui útil ah eu não posso responder isso tá legal então vamos embora eu não posso voltar ainda ok talvez eu tenha que ah interagir com eu não sei o que que eu poderia interagir aqui eu já investiguei tudo talvez a passagem secreta não o monocuma então o monocuma o monocuma está caído no chão como deve ter acontecido por causa da explosão eu estou bem droga o que não eu estou mal e acabou eu não posso ir ainda eu não posso mais dar a luz aos monocumas eu queria dar a luz a muitos e muitos mais dar a luz aos monocumas ei é verdade que você pode fazer monocumas extras é claro que sim tá legal já que é o meu filho acho que eu posso falar eu tenho um autentificador de voz aqui como um sistema meu eu posso eu não posso dar a luz aos monocumas a não ser que a pessoa específica diga a palavra dar a luz a pessoa específica hã é tudo para que os monocumas sejam feitos e sejam bem vindos ao mundo sabe espera um minuto essa pessoa certa é o mastermind apenas a voz do mastermind vai fazer com que os monocumas extras sejam criados essa era a pista essa vai é por conta da casa toda a glória do killing game ou melhor do jogo da morte oh shit ele morreu uh oh parece que ele quebrou de vez agora tá vendo o jogo tá nos dando tudo de mão beijada cara as flashback lights as pistas desse modricumma aí só porque eu no final não ficou claro sem ter dado isso mas enfim eu não vou ser chato assim ah ele fez coisa por comando de voz eu deveria sair daqui logo se a entrada do banheiro for bloqueada por escombros então nós vamos ficar completamente presos aqui Kimkel vamos eu tenho uma ideia do que pode estar acontecendo aqui agora hey ah algum problema apenas seja direto comigo como um homem ah ser direto com você a passagem secreta que eu encontrei foi uma pista útil e eu quero ser útil para os meus amigos mas eu não posso ajudar eu não pude ajudar na investigação então eu não pude encontrar o mastermind então você tá se preocupando com isso Kimkel não apenas você foi útil mas você pode ter descoberto uma pista essencial para esse caso iiii eu amo essa corremoração dela é sério? se eu encontrei uma pista tão incrível então eu não devo ser uma pista normal iiii iiii eu tenho um poder mágico absurdo ah claro vamos sair daqui ah cara eu tô tão feliz pela amy eu amo ela ela é incrível ok vamos sair daqui agora de novo de volta ao freezer e mais medo ainda de alguma coisa aparecer na minha frente aqui eu deveria parar de jogar jogos de terror na verdade eu não jogo mas eu já tive muitas mais experiências com corredores em jogos de terror então nunca mais quis tocar em um eu sou muito cagão eu já quis muito fazer série de jogos de terror mas acreditem não tem como eu quito logo no início não aguento é se chegamos tão longe então estamos bem ah eu só tô um pouco ok não precisa se preocupar rímico eu vou sair daqui agora eu acho que a rímico quer usar o banheiro eu acho que é o caso oxê minha nossa que susto foi isso maqui maqui o que você está fazendo oh oh o que você está fazendo no banheiro das mulheres maqui maqui não não é o que parece eu só ai não você quer morrer não eu juro maqui você tá entendendo tudo errado não ouça tem um motivo pra ai meu deus do céu maqui meu deus ok vamos se preocupar com a escola tá vendo ai meu deus a rímico saiu não logo quando eu estava fazendo minhas coisas eu não posso me aliviar se vocês fazem isso ai fora a rímico estava lá dentro e você também ai meu deus ok isso tudo é um mal entendido maqui por favor acredita em mim por favor acredita em mim bem eu eu acho que você não entrarei no banheiro das garotas sem um bom motivo é eu vou acreditar em você obrigado mesmo que você esteja com cara de quem quer me matar por favor enfim eu encontrei isso ah a foto do rantaro obrigado ela pegou quer dizer eu peguei a fotografia dela e inspecionei mais de perto aquela ele tava com o monopad ali assim como eu pensava eu olhei para a imagem e tudo começou a se conectar na minha mente eu finalmente vi o que estava por trás das mentiras é o que eu tô pensando a mão dele tá é como se fosse a mão que tava lá cobrindo o sangue com isso eu posso lutar eu posso lutar com o mastermind por trás desse jogo da morte eu acredito que eu posso dar um fim a isso você parece que percebeu alguma coisa ou descobrir alguma coisa mas o que você quer fazer agora isso é mal nós nem sabemos a identidade do mastermind ou se ele está tá tudo bem eu tenho um plano hã? vocês podem ir buscar a Tsumugi ela deve estar em um dos laboratórios depois disso eu gostaria de que todos nós nos juntássemos no pátio ok eu conto com vocês pessoal como assim o que você está planejando fazer garoto você acabou de sair do bando das mulheres sabia eu quero terminar o jogo da morte é claro mas nós nem sabemos que é o mastermind então como é que nós não podemos nos atrasar muito não temos muito tempo sobrando temos que ir buscar a Tsumugi oh tá bom eu vi a rímel que eu ia amar aqui atrás da Tsumugi enquanto estava parado ali em pé tá legal vamos para o pátio mas antes eu preciso parar antes de parar esse jogo da morte eu preciso parar a destruição na academia e como que eu vou fazer isso? fique a dúvida ok eu acho que eu descobri uma coisa a mão do Rantaro estava bloqueando o sangue na mesma posição que estava lá no monopad lá do da passada secreta será que ele foi trocado? meu Deus já está de manhã quando eu pus o pé para fora eu gritei com toda a minha força queimou monokuma me escutem nós podemos resolver isso de outra forma e é melhor para os dois por favor me ouçam minha voz revirou blá 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 e depois de um tempo é quase o sol como nós acreditamos você encontrou o que você está procurando? você está pronto para fazer o que deve ser feito, Shuichi? não ou seja, essa é a sua última chance eu não tenho ideia do que está acontecendo mas a brincar com esse robô está começando a me aborre então... eu acho que eu vou te ouvir então, o que é essa outra forma? ok, preste atenção porque vocês vão ficar super surpresos com isso uma classe quem diria? todos vamos fazer uma classe, uma última vez uma classe? uma classe? o que quer dizer? você... quer continuar com o jogo da morte? você... esse tempo todo você esteve me enrolando? eu achei que você ia terminar com isso não não eu não estou te enrolando, Cable só os seus cabos essa classe Trial vai acabar com o jogo da morte meu deus, olha pro... caraca, que cara foda a classe Trial para acabar com o jogo da morte enquanto o Cable falava eu vi a Maki correndo em direção pra cá oi Maki eu vi ela correndo com uma torrada na boca hey você... falou Macy um class Trial tá falando sério, nós vamos fazer uma? e... como que nós vamos acabar com o jogo da morte com uma? todos estão aqui agora deixa eu dizer isso precisamos parar com essa briga e fazer uma última class Trial se nós conseguimos revelar toda a verdade nela podemos acabar com o jogo da morte o jogo da morte vai acabar quando a verdade for exposta? o que é que você diria uma coisa dessas? isso é... no fim da class Trial tudo vai ficar mais claro oh... Monokyuma você é quem chama pelas class Trial mas dessa vez dessa vez nós é quem estaremos chamando por uma para acabar com tudo isso mas quem precisa fazer uma class Trial se ninguém morreu? boa pergunta eu não sei é o que eu diria mas eu te entendo ok, obrigado o que? a minha briguinha com esse robozinho aí já não tava mais tão interessante assim eu acho que vai ser bem interessante vocês fazerem uma class Trial desse jeito tudo pelas views na verdade eu convido vocês para isso essa reviravolta vai tornar os eventos muito mais interessantes então mesmo nessas circunstâncias você aproveita a oportunidade para algo que vai deixar as coisas mais interessantes quer dizer que o jogo da morte deve ser um porém se nós fizermos uma class Trial eu quero que vocês aceitem a responsabilidade por isso hã? a responsabilidade? seria chato se nós fizéssemos uma class Trial sem nenhuma conclusão satisfatória aham, prossiga em outras palavras se a class Trial não for do jeito que você quiser e terminar sem a verdade sendo exposta então todos vocês irão arcar com as consequências de uma péssima class Trial que falhou oh eu já estava esperando por isso é claro ai meu Deus eu não tenho dúvidas de que você aceitou isso mas será que os outros também aceitam? todos vocês vão dividir essa responsabilidade afinal o que foi isso? a responsabilidade vai ser dividida o que? nós estamos prontos é eu confio em você mas se você acabar pisando na bola não marque eu vou matar você antes que o próprio monocoma possa eu não sei mais se isso é uma piada ok eu acredito em você é não tem porque ficarmos assustados agora eu já me borrei nas calças mesmo então eu tenho amigos que eu posso confiar não tem porque eu estar assustado eu acabei de voltar do banheiro também então tá tudo bem que bom por favor cara além disso se nós formos fazer essa trial você vai ter que tirar esses mecanismos fortes ai de você não podemos arriscar você ficar maluco com o resultado e não não colaborar com a gente tirar os meus armamentos se eu remover os armamentos agora eu vou perder a minha chance de destruir a academia essa é a ideia essa essa é a nossa última chance a última chance de não deixar o monocoma vencer tá mesmo tudo bem com isso um kibble por favor acredite em mim eu não quero que o monocoma vença nós é que vamos vencer nossa esperança vai dar um fim a todo esse jogo de desespero você realmente espera que é isso que nos aguarda parece bom demais para ser verdade sim eu acredito na verdade não muito mas eu preciso te trazer para o meu lado então sim esse fim é a nossa esperança e não podemos desistir da esperança não é kibble um kibble vamos confiar no switch ehe você não quer morrer também certo nós somos todos amigos e podemos confiar uns nos outros não somos kibble muito bem eu irei remover os meus armamentos vamos fazer essa class trial isso obrigado kibble então está decidido certo a nossa class trial essa será a nossa batalha final a nossa esperança vai derrotar o seu desespero pode vir monocoma por que você está rindo ele está tão confiante de que vai vencer está tudo bem ele provavelmente só está blefando uuuhu uuuhu será mesmo bem se nós vamos fazer essa class trial temos que nos apressar e ir para o campo de trial porém eu vou pedir para os monocombs tirarem todos os armamentos desse robô ai sim eu sei pessoal por favor vão para o templo do julgamento e podem entrar no campo de trial uuuhu eu vou na frente e começar os preparativos monocombs dependem ele lá vai ele ok vamos acabar com esse robô de uma vez eu vou acabar com ele em segundos eu vou acabar com ele em segundos porque eu gosto de comer e sou preguiçoso e todo desengonçado você não deveria ter ouvido dizer que é desengonçado eu vejo vocês lá uuuh ok claro que bom então foi até o laboratório junto com os exiles então deveríamos ir também não me diga eu não acredito que vamos ter outra class trial por que? eu não esperava que o monocoma fosse aceitar tão facilmente foi fácil demais não dá pra deixar de pensar que isso é um pouco estranho ele provavelmente concordou e só pra poder parar o Kiba de destruir a academia ainda assim foi foi fácil demais talvez o monocoma simplesmente esperava já por isso mas foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria não tem porque eu me preocupar com isso agora nós chegamos até aqui só temos que fazer isso acontecer para acabar com esse jogo da morte nós temos que seguir as suas regras uma última vez e vencer essa class trial é então finalmente chegou a hora pessoal nós chegamos até aqui só sobrou 5 de nós e agora nós finalmente estamos a um passo da última class trial a última class trial de toda a franquia Dengarompa então é isso no próximo episódio de Dengarompa V3 nós entraremos no Templo do Julgamento uma última vez até mais e